Música Povo e a área rural do presidente da república cumpre promessa de ir eleito para o chefe de Estado. Música Preocupação, povo, rator relaciona o compromisso política, nebe candidato ao presidente da república no período reunrua do nulo recém-rua, torre unrua do nulo recém-itu, e durante a campanha eleitoral. Tu ir comunidade de Sira, se de ser presidente da república, tem que ser presidente para o povo, lá areia, cor, partido, não tem que ser visto muito com o governo, onde a ser povo, o se mucu e o que é. Além de ne, comunidade de Sira, o presidente da república eleito, e cumpre promessa de ser nebe, e durante a campanha. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL